Salve Maria, já pensaram se a cada pecado que eu cometesse, se meu corpo fosse ficando feio, tão deformado quanto fica deformada a minha alma? Quantos cuidados eu não ia tomar para não cometer nenhum pecado? Entretanto, eu não vejo o que o pecado vai fazendo na minha alma. Já pensou quando eu morrer e diante de Deus? Ver o estado deforme de minha alma, se estiver em pecado? Que monstruosidade! Dr. Plínio, com seu excelente dom das metáforas, vai nos explicar a seguir. O que é que se passa quando há um pecado mortal? Eu gostaria de dar aos senhores uma imagem, que é uma imagem um pouco extravagante, mas que em todo caso exprime, segundo eu imagino, adequadamente um aspecto do pecado mortal, de maneira que nós possamos ter bem ideia do papel que nós fazemos quando nós pecamos mortalmente. Os senhores imaginem que um homem consiga esculpir uma estátua. E essa estátua seja de uma beleza admirável. Ele esculpe não uma estátua, mas cinco, dez estátuas. Vamos dizer que seja um grande escultor, mas ao mesmo tempo muito fecundo. Durante dez anos, ele esculpe dez estátuas, representando dez homens, se os senhores quiserem, dez jovens de fisionomias diferentes, de portos diferentes, de tipos raciais diferentes, de próprias profissões diferentes, dez jovens mais ou menos da mesma idade. Ele os esculpe todos de mármore. E cada um desses rapazes, a aparência deles é de quem possui uma certa mentalidade, um certo estado de espírito, um certo grau de inteligência, uma certa finura e uma certa modalidade de sensibilidade, todo o modo de ser próprio em cada um. E a obra-prima dele como escultor é de conseguir representar perfeitamente isso em cada estátua. Mas, ao mesmo tempo, todas as estátuas são muito belas, são estátuas admiráveis. Vamos imaginar que esse homem tivesse o dom, tivesse a possibilidade de pedir a Deus que fizesse essas estátuas se transformarem em carne humana por uma ação de Deus. E nessa carne, Deus infundisse uma alma. Então, as dez esculturas dele começassem a falar e a se mexer. E Deus, sempre misericordioso, determinasse que todas essas pessoas tivessem a voz, os gestos, as atitudes que correspondessem àquele tipo moral de cada estátua. De maneira que cada alma seria uma obra-prima, a maneira que era a obra-prima feita pelo escultor. E assim houvesse a possibilidade desses dez jovens serem dez jovens santos, retos, elevados, sábios, criteriosos, fortes, firmes, profundos, santos e nobremente generosos e alegres, santamente joviais. Seriam jovens que dariam alegria de ver. Mas, ao mesmo tempo, o escultor, que vicista, ficasse encantadíssimo. Porque o que o mármore frio tinha feito, por uma ação de Deus, se transformara em carne e osso. Mais ainda, enriquecer-se de alma. Ele era como que o que tinha feito o desenho, segundo o qual Deus tinha feito aquelas obras-primas. Mas, Deus avisasse esses jovens, genuflexos, encantados, simplesmente por ouvir no ar a voz de um anjo, emissário de Deus, que lhes falasse o recado de Deus. Meus jovens, filhos que Deus amou e que Deus ama. Ele vos dá essas propriedades, essas qualidades. Vós, cada um de vós, está encantado com seus nove outros companheiros. Porque vê a beleza deles todos. E, sobretudo, o valor intelectual, o valor moral mais alto do que tudo, que admira deles. Eles admiram isso em cada um de vós. Ó vós que me ouvissem. Mas, mas, Deus quer de vós uma compensação. Cada vez que vós for destentados e que resistísse, vós aumentareis a vossa perfeição. Vosso porte será mais nobre. Vosso olhar mais cheio de luz. Vossas almas cheias de mais santidade, de mais união com ele. Mas, se cairdes em pecado, ele fará com que a vossa alma, o vosso físico, vá tomando a feiura própria do pecado. Pecado venial, olhar-se embaça. O aspetro se degenera. Se é o pecado da preguiça, fica um moleirão. Se é o pecado da ambição, fica um homem cheio de torcidas. Se é o pecado da impureza, fica cheirando mal. E seu hálito é insuportável. A sua pele se reveste de perebas. Ele fica desagradável de olhar. E assim por diante. E agora, ide e vivei. Sair pela rua, enfrentai a grande batalha do século XX. Sede fiéis no mundo dos infiéis. É a vossa vez de dizer sim a Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.